Três professores morreram em um grave acidente na BR-267, no município de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Um desses professores era daqui da cidade de Formiga. Eles estavam voltando para casa após o trabalho. Três professores da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais morreram em um grave acidente entre dois carros na BR-267, em Juiz de Fora. Eles voltavam juntos de uma escola onde trabalhavam. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos bateram de frente por conta de uma ultrapassagem irregular feita por um deles. Não foi informado qual dos automóveis realizou a manobra incorretamente. A diretora da escola, Marinês Miranda, informou que havia outros dois professores no veículo, que tiveram apenas ferimentos leves. Já no segundo carro, um casal de 57 e 64 anos ficou ferido e foi levado para o pronto-socorro em Juiz de Fora. Driele Cunha, de 26 anos, Roberto Costa Neto, de 32, e João Fernando Gonçalves de Almeida, de 37, davam aula de História, Matemática e Português na Escola Estadual Maria e Lídia Rezende Andrade. Matheus Pinto Barbosa, de 26 anos, e Daniele dos Reis Costa, de 40, foram os docentes que ficaram feridos. Roberto Costa Neto, professor de matemática, era natural de formiga. Era ele que dirigia um dos carros no momento do acidente. A diretora da unidade de ensino onde ele lecionava disse que Roberto era um funcionário muito doce e gentil e que sempre oferecia carona para os outros docentes. Ele havia pedido transferência de formiga para Juiz de Fora há três anos. Roberto será sepultado em formiga. Ainda conforme Marinês Miranda, os funcionários retornavam da unidade de ensino por volta das 10 horas da noite e chovia no momento do acidente. Nas redes sociais, a direção da escola publicou uma nota de pesar e as atividades foram suspensas. Em nota, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais lamentou a morte dos professores. O governo de Minas decretou luto e disse que presta apoio aos familiares dos servidores mortos. A Prefeitura de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Juiz de Fora também manifestaram profundo pesar.